Lixo que devo fazer Faço tudo para te ter Esquecer-te já não consigo O que vai ser de mim agora Se dizes que te vais embora Tu não faças isso comigo Se pensas que eu Não te quero mais É pura mentira E está-se enganada Não vá-se embora Fica comigo Quero ser teu O teu abrigo Vamos recomeçar Não vá-se embora Quero ser o teu amor Sentir o teu calor Ser tudo na tua vida Não vá-se embora Eu preciso me aquecer O calor do teu abraço Perder-te em mim Não vá-se embora Deixa tudo para depois Penso um pouco e nós dois Volta atrás Volta atrás Não digas não Eu só não quero mais Ficar longe de ti A chorar por não te ter o erro Nem matar meu coração Ai, diz-me o que devo fazer Eu faço tudo para te ter Esquecer-te Já não consigo Ah, o que vai ser de mim agora Se dizes que te vais embora Tu não faças isso comigo Se pensas que eu Não te quero mais É pura mentira E estás enganada Não vá-se embora Fica comigo Quero ser teu O teu abrigo Vamos recomeçar Não vá-se embora Quero ser o teu amor Sentir o teu calor Perder tudo na tua vida Não vá-se embora Eu preciso me aquecer O calor do teu abraço Está pertinho de mim Não vá-se embora Não vá-se embora Pensa um pouco em nós dois Deixa tudo para depois Volta atrás Não digas não Eu só não quero mais Ficar longe de ti Não chorar por não me deter Nem matar o meu coração Não vá-se embora Não vá-se embora Não vá-se embora Legenda Adriana Zanotto